Se se sumir pra mim pra não dar Pra não ver o barulho, o barulho vai ser de verdade Bem vindo as partinhas pra vitória Não vai foda-lhe, não vai, 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 não vai Vem uma dança só que ela vai Com todo o nosso sorriso, quem vai vir no seu mar E o que vai, não 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 vai Não vai, 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 não vai O brilho é só fazer, a luz é só diminuir o seu mar E por isso é ser maçãs, a brilho é só que não tem que ir E por isso é ser maçãs, a brilho é só que não tem que ir E por isso é ser maçãs, a brilho é só que não tem que ir E por isso é ser maçãs, a brilho é só que não tem que ir E por isso é ser maçãs, a brilho é só que não tem que ir E por isso é ser maçãs, a brilho é só que não tem que ir